Miniaturas, action figures, canecas, camisetas e acessórios dos nossos jogos favoritos é na Minidrop, entrega garantida e rápida em todo o Brasil. Acesse a loja pelo meu link na descrição, assim você me ajuda e ajuda o canal. Chaveiro de miniaturas de jogos. Acesse minidrop.com.br E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as últimas três skins que saíram da Season 11 do PUBG Mobile. E as três skins são dos carros. Mas antes de tudo você já sabe, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa comentário pra gente saber qual dessas skins você mais gostou. Não esquece de compartilhar o vídeo, isso ajuda muito com o engajamento do canal. Se você tiver Instagram, me segue lá, é só digitar Ash Games aqui no YouTube e deixa o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Quero deixar os créditos do vídeo para o Mad Tamiza, o link do canal dele vai estar na descrição, beleza? Então esse vídeo aqui a gente vai parando e vai conferindo como que está essas três skins. E se você já viu uma dessas skins em alguma outra versão do PUBG, deixa aí nos comentários. Às vezes a galera fala, Ash, esse daí já tem no PUBG coreano, ah, esse aí já tem no PUBG de Tangamandápio. Então é só você deixar aí nos comentários pra gente saber se você já viu ou não essas skins, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, então aqui vocês podem ver que já temos uma skin do Buggy, temos do Ozzy e também do Dacia, tá? Vamos dar play aqui e vamos ver o vídeo, tá? Olha só que bonita a... aqui a gente já viu a lateral, né, do Dacia, achei bem bonita essa skin. Só que a roda não combina muito, né, mano? A roda não combina muito não, mano. Tipo, o carro é preto, com os detalhes vermelhos e tipo... E aí tá escrito 404 not found, acho que é isso que tá escrito ali. É um erro que dá, normalmente dá esse erro quando a gente não encontra as coisas... As coisas na internet ou até mesmo no seu computador. A roda é azul, tipo, um azul bebê, um azul claro, não faz nada a ver. Aqui a gente já vê a lateral que é... não sei se tá escrito 5 vs 1, sei lá o que tá escrito aqui. Depois a gente vê aí mais pra frente. Olha só que bacana, a roda tá bonita. Tem uns detalhes ali, um verde meio que neon, as cores meio... São cores meio neon porque a temática é meio futurista, né? E aqui a skin do... do Buggyzinho, né, mano? Essa skin aqui eu mostrei pra vocês lá que teria, sim, uma skin de Buggy, só que não mostrava, né? Aqui já tá mostrando, olha as rodas. O detalhe das rodas é bem... é bem bonito. Gostei dessa skin do Buggyzinho, mano, achei bem interessante. Tem umas paradas aqui em cima, né, como se fosse... Eu não lembro se isso aqui tem no Buggyzinho, não. Eu acho que não tem esses cabos aqui no Buggyzinho, né? Se tiver, deixa aí. Faz tempo que eu não jogo pro Bidmobar, galera. Eu entrei ontem pra jogar, tá tudo lagado ainda pra mim, tudo bugado. Então, tipo, saí da partida. Esse cara me matou rapidão, não consegui nem andar direito. Olha só que bacana aqui as rodas, né, velho? Acho que a skin do Buggyzinho é a melhor de todas, mano. Não, acho que não tem, não. No Buggyzinho não tem essas paradas aqui na frente. Mas olha só os detalhes, mano. Bem interessante, né, velho? Olha aqui a roda, pá. Temos aqui o detalhe dessas fitas. Vamos dar play aqui, vamos continuar. E aí com a coisa eu vou parando pra gente ver os detalhes. Olha só que bacana aqui a frente, né? Muito interessante. Bom, na minha opinião, mano, essa skin aqui do Buggyzinho é a melhor, mano. É a melhor que tem. Achei mais bonito do que até do Aziz e também do Dacia. Olha só o detalhe da roda. Bem interessante, né? Temos os detalhes aqui azul também, os detalhes em vermelho. Vamos dar play aí. Vamos continuar o vídeo. E aí, o que você tá achando? Deixa aí nos comentários qual que você achou melhor dentro do Buggyzinho. Pá. E aqui ele vai mostrar dando uma voltinha no Buggyzinho pra gente ver como que fica a skin, né? Uma coisa que eu acho estranha no PUBG Mobile é que, tipo assim, você entra no carro e aí você deixa a skin no carro. Só que quando o outro cara pega o carro, a skin troca. Eu acho que deveria manter, tá ligado? Que nem no PUBG Lite de PC. Por exemplo, você pega uma... Você pega a M4. Aí você pega ela, você deixa a sua skin lá. E se o outro cara for pegar ela, permanece a skin do primeiro cara que pegou. Tá ligado? E se o cara quiser usar a skin dele, vai ter que achar uma M4 nova pra poder colocar a skin. Eu também acho que deveria ser assim no PUBG Mobile. Ele normalmente troca, né? A skin. Aqui, ó. Aqui temos... Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma volta aqui só pra ver a lateral. Bom, aqui acho que tá escrito, não sei se é 3... Eu não consigo realmente ler o que é isso daqui. Aparentemente é alguma marca, alguma coisa. Por que eu não gostei tanto dessa skin aqui do AZ? Eu não gostei tanto porque as rodas são bonitas, né? Tem um detalhe dourado aqui e tal. Só que ele é branco, né, cara? Tipo, eu não sei, velho. Tipo, se é pra trolar. Porque, assim, o que a gente tenta fazer? Lógico que o carro a gente vai usar na rotação, etc. Pra fugir ou chegar mais rápido em um determinado local. Só que acontece... Esse carro branco, ele espota muito, cara. Olha só isso aqui. Tipo, é bonito, mas espota muito, cara. Uma das intenções do jogo é você ficar stealth, né? Você... Tipo assim, você precisar ficar stealth, você ficar... Por exemplo, se você tá com um carro desse... A chance do cara ver esse carro no meio do... Sei lá, no meio da floresta, né? É muito grande do que se ele fosse todo camuflado. Matemática mais, sei lá, assim, exército, né? Seria mais interessante. Mas, não sei... Aparentemente... É porque, assim, a gente tem que entender que eles... O PUBG Mobile, ele segue uma tendência do chinês, né? Então, lá no chinês, tudo é muito colorido. Tudo brilha. Tudo tem luzinha. A maioria das coisas, então... Mas lá tem skins bacanas, tá? Eu já dei uma olhada lá nas skins, nas seasons. São skins muito bonitas. Então, o PUBG, ele segue uma tendência meio que asiática, né? Então, o que mais a galera gosta lá, eles vão trazer mais ou menos alguma coisa parecida, né? Uma referência disso. Aqui temos a skin do Dacia. Se fosse pra colocar em primeiro, segundo e terceiro, eu colocaria primeiro a skin do Bugzinho. Segundo, a skin do Dacia. E terceiro, a skin do AZ, né? Porque, olha só que bacana. Acho que é 404 aqui, né? Aqui é um erro que dá 404 e tal. E bem bacana aqui os detalhes, né? Se vocês repararem, parece que tem uma... Parece que tem uma coisa em relevo, né? Aqui, ó. Nessa parte de cima do Dacia. Parece que tem uma coisa em relevo. As rodas, eu não gostei tanto, tá? Porque eu acho que meio nada a ver. Tipo, mano, sei lá. Colocasse uma parada até dourada, prata, né? Mas, pô. Um bagulho azul bebê bem estranho, né? Tipo, não tem nada a ver com o carro. Tipo, é... Fica legal, mas acho que não tem muito nada a ver, tá ligado? Acho que se fosse uma parada prata, até dourada, acho que combinaria mais, né? Um amarelo. E aqui temos a skin da... Parece que tem aqui, que nem eu falei pra vocês, a parada em relevo. Também do outro lado, a mesma coisa, né? Parece que ela atropelou alguma coisa, né? Aqui, ó. Tipo, essas marcas de sangue e tal. Parece que ela atropelou alguma coisa. E aqui a gente vê a parte da traseira, né? Aqui tá... Não achei muito... É, bacana, né? Essa textura aqui. Tipo, uma textura meio que em relevo mesmo. E aqui atrás também, os detalhes em azul bebê. É um azul bebê neon, né? Por assim dizer. Um azul bebê meio que neon, mano. Então, vamos continuar aqui. Vamos reparando nos detalhes. Dentro, eu acho que não mudou nada, né? Tem aqueles parasol ali branco, mas... Eu não sei se isso mudou. Acho que já deve ter dentro do carro. Legal seria mudar o estofado, né? O estofado de dentro do carro. Seria legal mudar. Eu não sei por que eles não fazem isso. Mas seria interessante, né? Aqui ele dando uma voltinha com o Dacia. Eu creio, galera, que isso daqui vai ser as últimas skins que vão sair. Porque amanhã, né? A partir das 10 horas da noite, já começa a troca da Season. Praticamente, já vai fechar o RP. Então, eu acho que não vai ter mais vazamentos, né? Eu acho que não vai ter... Não vai sair mais imagens de nada. Sei lá, pelo menos eu acho que não. Aí a gente só vai conferir o passe, né? Completo. Tudo que vai vir. A gente vai ver se todas aquelas outras skins vão vir mesmo. Pelo menos da M, da Beryl. Se ela vai vir mesmo no Reali Pass. Ou vai vir em caixas, né? Que eu acho que, provavelmente, essas paradas aí vão vir em caixa. Aqui a gente faz uma retrospectiva. Vamos deixar o vídeo rolando. Bom, eu acho que achei interessante. Na minha opinião, a do Bugzinho vem em primeiro. Segundo vem a do Dacia. Apesar de eu não ter gostado dessas rodas. Mas a gente tem que entender que essa é a temática dessa Season agora, né? Umas paradas meio que futuristas. Então, tá aí. Deixa aí nos comentários pra gente saber de qual que você mais gostou. E se você vai pegar esse Reali Pass novo. Eu não tô jogando tanto PUBG, como vocês sabem. Eu tentei jogar ontem. Dei uma... Entrei lá e etc. Eu tava tentando até arrumar o jogo. Pra ver se eu consigo jogar de alguma forma. Mas não consigo. Eu baixei a resolução lá pra 720. Baixei pra mais... Pra menos, na verdade. Que 720. Tentei arrumar ainda. Tá tudo bugado. Eu mesmo vou esperar a próxima atualização. A 16.5. Pra ver se desbuga. Pra ver se eles vão arrumar. Pra ver se vai voltar a resolução novamente, né? A de 1080p. Porque jogar em 720p é muito ruim. As coisas não renderizam muito longe. Então, você não consegue ver, né? É muito longe e isso complica. Por exemplo, se o inimigo tá um pouco mais distante e você não consegue ver. Ele desrenderiza, né? Nem sei se existe essa palavra, mas ele desrenderiza. Então, acaba complicando. As coisas também ficam muito grandes na tela. Principalmente o mapa. O nome dos personagens. Fica tudo meio que bugado. Então... Não é que bugado. Fica grande. Isso atrapalha na sua visão do jogo, né? Como eu disse pra vocês, muitas pessoas não perceberam essa queda de resolução forçada, né? Mas quem estava jogando em 1080p percebeu, pelo menos nos celulares, né? Alguns celulares. Eu creio que não foi todos os celulares que teve essa queda aí de resolução forçada, né? Eu acho que foi só alguns aí num desespero de tentar otimizar o jogo de qualquer forma. Então, não sei se eles vão voltar para a resolução de 1080p. Eu poderia até usar GFX, mas eu tenho medo de tomar ban, né? Pra ver se eu consigo forçar e aumentar a resolução pra 1080p novamente. Mas eu acho que isso é uma coisa desnecessária. Eu acho que eles deveriam colocar isso novamente no jogo. Porque já tinha. E o jogo tava muito bom. Tava normal. Eu não sei porque que eles fizeram isso. Eu ainda tô tentando descobrir. Mas eu acho que foi uma tentativa de... Uma tentativa de forçar uma otimização de qualquer forma. Porque quando você baixa a resolução, você consequentemente ganha mais FPS. O jogo fica mais fluido, né? Mas você tem queda de qualidade gráfica. Você tem queda de qualidade gráfica, queda de renderização e etc. E tudo isso que vocês já, provavelmente, já devem saber. Beleza? Galera, no The Mais era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixar o comentário pra gente saber qual dessas skins aí você mais gostou. Não esquece de me seguir lá no Instagram se você tiver. É só digitar as games que você me encontra aqui no YouTube. E deixa o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Fui.